Bom galera do Iporá, toda a região, nós fizemos uma ótima viagem com a graça de Deus, tá? E eu estou aqui nos fundos da casa da tia nega e chegando aqui, olha o que eu encontrei aqui pra passar inveja no povo. É, não mexe, né meu bem? A Luísa já está falando, não mexe, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra quem gosta de planta, ficar com inveja, né? Olha aí as plantas da tia nega, olha só como ela é apaixonada de plantas, principalmente em orquídeas, né? Olha já, tapei, rouba um orquídeo aí pra mim de jeito maneiro, olha que plantas lindas que ela tem aqui, gente. Olha que orquídea, olha que plantação linda, ó, pra vocês, tá? Morra de inveja, parece plástico, de plástico, mas não é plástico, tá gente? Olha aí, olha aqui que coisa, olha, olha esta flor, gente, gente do céu, olha que coisa mais linda! Cheguei bem na hora que as flores estão desabrochando, olha aqui, cebolinha, pimenta, pimenta, né? Olha que quintal mais bem feito, né? Olha aqui, giló, tem até um giló, ó, olha, é couve, meu Deus do céu! É pra deixar qualquer um com inveja. Esse aqui, gente, esse aqui eu vou fazer assim, ó, eu não tenho a mão ruim não, viu, gente? Eu não tenho a mão ruim, olha aqui o que eu vou fazer. Isso aqui, ó, deixa eu só pegar aqui e tirar aqui, ó, ó, pronto. Aí o que eu vou fazer aqui? Isso aqui é pra tirar, é, tirar os mazoiados, dos invejosos, né? Olha aqui, mais pimenta, isso aqui é arruda, né, gente? É arruda, é arruda, JP, né? Gente do céu, como que o quintal da tia é bonito! Olha aqui, mais pé de giló. Ai, eu com vontade de comer um giló, hoje eu comeu querendo comer um giló, quiabo, né? Mandioca. Olha aqui, mandioca, olha aqui, quiabo, um pezinho de coqueiro que está crescendo, né? Limão! Olha aqui o limão, olha o limão, olha o limão, gente. Olha que limão bonito, olha que limão. Só passar inveja no seis, né? Tá aqui, pé de tomate, olha o pé de tomate. Pé de tomate, né? Ali pé de, de banana. Aqui tem abóbora. Menina, ali tem jaboticaba, ali no fundo, só que não está tendo jaboticaba ainda não. Aqui é goiaba, gente. Goiaba, olha aí. Olha aí, ó. Aqui é no Iporá, aqui é no Iporá, Goiás, né? Tá aqui, é? Deixa eu só falar com a Tia, antes que fica escuro. Aí vocês não conhecem ela, tá? Deixa eu conversar com ela. Se ela vai querer falar também, né? Eu de repente... Gente do céu, olha aqui. Esqueci de mostrar isso aqui, ó. Esse aqui é mais planta dela, né? Não sei se é orquídea, é orquídea, é orquídea. Olha aqui que flor mais linda, gente. Até parece que é de plástico, não é? Olha aí. Olha aí, gente. Olha que coisa linda, de uma da conta. Para quem gosta de plantas. O chachinho fica no alto, né? O chachinho dela. Cactuzinho. Olha aqui, né? Deixa eu ver se ela fala comigo, na entrevista. Ô, Tia! Vem aqui, Tia. Deixa eu falar um pouco, um cadinho. É? Então liga aí a luz aí que eu vou lá, na Tia. A Tia tá fazendo o que ela mais gosta. Fazer trem para os outros com mim. Ligar a lanta aí. Olha aí. Meu Deus do céu. O povo não ajuda a imprensa, né? Ó, Iporá, Goiás. É uma cidade linda. Fantástica. Não se esqueça. Se inscrever no canal do youtuber do JP do Araguaia. Deixe um like. Deixe um like. E deixe um joinha aí para o JP, tá? Se inscreva. Deixe um like. E... Não se esqueça. Compartilha os nossos vídeos aí. Que é top demais da conta. Agora eu falo com a tia, tá bom? Fique ligado que tem muito mais. É nóis que filmam. Vocês que assistem. É nóis que filmam. É nóis que filmam.